Esse local onde nós estamos é um buracão aqui entre o Jardim Alvorada e o bairro Deus é Amor. Nós viemos aqui, mostramos que esse local estava tomado pelo Matagal, tomado por muito lixo, muito entulho. A Secretaria de Limpeza e Obras da Prefeitura Municipal veio aqui através dos seus servidores e promoveram a limpeza do local. Inclusive colocaram essa placa, proibido jogar lixo neste local. Só que após o trabalho de limpeza que foi feito pela Secretaria Responsável, o que aconteceu? Voltaram a jogar lixo, entulho, novamente nesta área. Galhos de árvores, resto de material de construção, um vaso sanitário, logo mais adiante uma cadeira, também um guarda-chuva, enfim, resto de grama. Muito lixo jogado neste local que foi limpo pela Secretaria Municipal de Limpeza e Obras, inclusive com garrafas com o acúmulo de água. E aonde vem aquela questão novamente, que a gente está chamando a atenção, sobre a água parada que pode servir como criador da larva do mosquito, transmissor da dengue. Todos nós que moramos em Nova Xavantina, que amamos a nossa cidade, nós temos que ter o comprometimento em cada um fazer a sua parte. Mantendo a cidade limpa, todos nós iremos ganhar. E a cidade de Nova Xavantina, com certeza, vai ficar mais bonita. Neil Ellington para o Alô Xavantina. E a cidade de Nova Xavantina.